Tó difícil de esquecer Não quero mais chorar, só de pensar que te perdi Confesso, tentei entregar meu coração Mas ele quer você aqui Para de fingir que tá feliz Não vejo amor em seu olhar Abra o jogo com sua paixão Deixa eu voltar pro meu lugar E esse tempo que a gente perdeu Separado eu e você Vem fazer feliz meu coração Te amo e dessa vez é pra valer Tó difícil de esquecer Eu vou viver numa ilusão Se é com outro amor que cura a dor do amor Já não consigo entender Não quero mais chorar, só de pensar que te perdi Confesso, tentei entregar meu coração Mas ele quer você aqui Para de fingir que tá feliz Não vejo amor em seu olhar Abra o jogo com sua paixão Deixa eu voltar pro meu lugar E esse tempo que a gente perdeu Separado eu e você Vem fazer feliz meu coração Te amo e dessa vez é pra valer Para de fingir Para de fingir que tá feliz Não vejo amor em seu olhar Abra o jogo com sua paixão Deixa eu voltar pro meu lugar E esse tempo que a gente perdeu Separado eu e você Vem fazer feliz meu coração Te amo e dessa vez é pra valer